O prefeito Bruno Covas e o ministro Aluísio Nunes visitam um centro de refugiados em São Paulo. A reportagem é de Vitor Moraes. O prefeito de São Paulo Bruno Covas e o ministro das relações exteriores Aluísio Nunes visitaram nesta quinta-feira o centro temporário de acolhimento São Mateus, que abriga refugiados venezuelanos. O CTA fica na avenida Sapopemba, zona leste de São Paulo. Essas pessoas passaram por Boa Vista, capital de Roraima, antes de chegar até aqui. Aqui no dormitório do CTA de São Mateus são 182 vagas, 170 já estão ocupadas. Desse total, 60 conseguiram o trabalho, o resto ainda está na batalha. O prefeito Bruno Covas ressalta a importância que os imigrantes tiveram para o desenvolvimento da cidade de São Paulo. A gente recebe, em especial aos venezuelanos, parte o compromisso da cidade de São Paulo em receber aqueles que, passando por uma situação necessidade, precisaram sair dos seus países. E a cidade de São Paulo, na verdade, é o que é, é fruto que é, exatamente pela força do imigrante, porque aqui acolheu inúmeros outros povos, faz a sua parte, colaborando com o governo federal, para que a gente possa acolhê-los, para que a gente possa ensinar o português, para que a gente possa inserir-los no mercado de trabalho. Os imigrantes do CTA São Mateus, na Zona Leste, são exclusivamente do sexo masculino. Recebem orientação para regularizar a situação migratória, além de assessoria jurídica e assistência social. Para o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, o mais importante é inserí-los no mercado de trabalho. O acolhimento que a prefeitura dá, em parceria com a sociedade civil, aos imigrantes venezuelanos, é um acolhimento exemplar. Fraternal, condições dignas de moradia provisória, evidentemente, ensino de português, e, sobretudo, aquilo que eles mais desejam, é ajuda para encontrar emprego. E eu conversei com vários deles, né, e já estão falando português, muitos deles, mas a grande aspiração é encontrar emprego e, um dia, eventualmente, voltar para o seu país, quando as condições permitirem. Mas, assim como os meus avós vieram para o Brasil, em 1901, pensando em voltar para a Itália, e ficaram por aqui, se quiserem ficar por aqui, serão muito bem-vindos. O venezuelano José Medina, de 37 anos, está há seis meses em São Paulo. Desempregado, ele e uns amigos fazem bico do que aparecer para poder mandar algum dinheiro aos familiares que estão na Venezuela. Piedreiro, eletricista, refrigeração, e que conseguimos um serviço, e aí estamos, inovando, tratando de conseguir mais serviço. Para José Medina, falta a prefeitura interagir um pouco mais com os refugiados. Não é que não estejam ajudando, se há algum tipo de ajuda específica, se estão aí, uns já estão trabalhando, a força da prefeitura, mas faltaria um pouco mais, e que falaram mais com eles, que houveram mais intercâmbio entre a prefeitura e os venezuelanos, para fortalecer mais esta união específica. Pois é, além das boas-vindas, os imigrantes sonham com uma vida melhor, que, com certeza, isso ele já tem em São Paulo. E olha que, para fazer essa gente sorrir, não precisa de muito.